Eu nunca conheci o mar e conheci os Jogos da Juventude. Eu tenho a oportunidade de conhecer. A Ivanete é uma pessoa extraordinária. E ela é da aldeia dos Xerentes. Eu sempre treinei na aldeia, treinava com meu pai. Ele é professor e cacique da aldeia. Pra mim, ele é o meu ídolo. Ele é jogador, ele joga bem demais. Comecei a jogar futebol, comecei me aparecendo. Aí tive a oportunidade de sair pra fora, assim, pra fora da aldeia, né? Jogar, assim, na cidade e tal. Aí tô jogando no time de Araguaína. E tô começando a viajar, assim, conhecer outros lugares. Eu falo pra qualquer uma que o primeiro sacrifício que a gente faz é deixar a família pra trás, né? E... Eu vou chorar. Gente, não é fácil deixar a família com essa idade minha, né? Que tem um 15 aninho só. Minha cabeça ainda é sensível, pra falar a verdade. Mas futebol me tornou uma pessoa de maturidade muito cedo. Começando a lidar com os problemas, querendo ou não, aparece, né? Façam leitura de jogo e se adaptam ao ritmo de jogo. E sempre formem uma nova metodologia de jogo pra nossa equipe. Ele até fala pra mim, professor, se eu fosse colocar em quadra o que acontece na minha vida pessoal, eu não sei como que seria a minha reação. Mas o futsal, quando eu entro pra jogar, é o meu refúgio, é a minha terapia. Meu sonho é ser uma jogadora profissional, né? Isso que me motiva muito. É um amor pelo futebol que... é inexplicável. Eu me tornei uma referência pros meus povos. Se tu ver a tanta mensagem que eu recebo de motivação das meninas, né? Dos meus povos, principalmente. Você vai ser tudo o que você quiser. Só que você tem que treinar a pergunta pra elas. Não é fácil. Tem que treinar todo dia. Quer ter o quê? Você é um cantor? É. Vai ter um cantor? Eu vou ser. Eu vou ser o cantor. Pode ser tudo, né, filho, o que você quiser. O futebol acabou me proporcionando pessoas incríveis também na minha vida, né? Só tenho a agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo. Esse é o meu primeiro Jogos de Uventude e me sinto muito privilegiada. Eu vou. Eu vou ser. Legenda Adriana Zanotto